Era para estar ressocializando e aí você é recebido por alguém que te manda estufar o peito e que te dá uma pasada. Eu cansei de ver pessoas cuspirem sangue, apagarem no chão. Eu vi uma experiência aqui, um quadradozinho de cerâmica com 10 centímetros de água, nu, sentado no chão, mole, com fome, sem visita, sem ninguém, assim que eu entrei no sistema. E eles me despertavam com choque na água. Eu tenho a marca de choque no pênis, sabe o que é isso? Não é um espaço de recuperação, um espaço que aprisiona, que confina. O processo de seletividade também é um processo muito grande porque as pessoas na base da pirâmide vivem afuniladas por conta da miséria, por conta da fome, por conta da sede, por conta do processo de educação, no qual nós não tivemos o direito de ser contemplados. E aí muitas dessas pessoas buscam, às vezes, de maneira primitiva, um processo para sobreviver, para cumprir como pai, o alimento de um filho, uma conta que precisa ser paga, o estento da família. E uma pessoa, às vezes, está dentro do sistema, abandonada, esquecida, por conta de uma caixa de leite. E, cara, isso é uma coisa bizarra. E acho que pai nenhum quer ver o seu filho passar fome, quer ver a sua família declinar por falta de algum recurso. E aí, a maneira primitiva, muitas das vezes, ela aflora e aflora, não só aflorou em mim, mas aflora em qualquer pessoa, em qualquer pai, em qualquer mãe que vê o seu filho, seu antes querido, passar fome. Eu conheci muitas pessoas do bem, no lugar errado, porque estava, sabe, na sociedade, a polícia falou que ele estava no lugar errado, na hora errada, com pessoas erradas sem estar, sabe. E aí